Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, esse vídeo aqui é pra você que ainda não comprou seu passo de batalha ou se por um acaso você já comprou também, fica nesse vídeo aqui que tem dicas pra você também, beleza? Então é o seguinte, vou tá passando pra vocês um macete aqui e mano, uma promoção exclusiva pra você aproveitar e comprar mais barato o seu passo de batalha. Às vezes você tá esperando essa oportunidade, não tem muita grana, enfim, fica nesse vídeo aqui que você vai economizar e vai comprar mais barato, beleza? Então é o seguinte, todo mundo sabe que o passo de batalha do Call of Duty Mobile, como que ele funciona? Você compra o passo de batalha e você tem a possibilidade de comprar todos nas próximas vezes. Por exemplo, eu compro esse passo de batalha, eu já ganho aqui os CPs de volta, os codepoints, tá vendo aqui? À medida que você vai ocupando, você vai ganhando os CPs de volta. E ele dá exatamente a quantidade certa pra você comprar o próximo passo de batalha. Então pra você que quer economizar também, mano, compra o passo de batalha uma vez, você não precisa comprar mais. Você vai ter ele infinitamente, beleza? E nessa conta aqui eu já comprei, tá rapaziada? Eu já comprei o passo de batalha, mas vamos tá comprando aqui em outra conta. Vamos começar do zero aqui, vou tá fazendo o passo a passo, comprando com vocês, pra vocês verem como que é fácil, tá? E hoje aqui, ó, dentro do jogo, pra você comprar o passo de batalha, mano, dentro do jogo aqui, ó, você precisa comprar 420 CPs, que vai dar aqui, ó, praticamente R$19, tá? Vou passar pra vocês aqui uma outra forma, tá, de comprar o passo de batalha, que é 100% seguro, tá? Pode ficar tranquilo que não tem erro, beleza rapaziada? E é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, vai lá nas configurações, tá? Vem aqui embaixo, ó, política legal e privacidade. A última opção, tá? O que é que você vai fazer? O primeiro aqui tá escrito ID de jogador, tá? Você vai copiar esse ID, beleza? Ou você pode clicar em ver, vai aparecer o ID todo, você clica em copiar. Copiou esse ID aqui, ó, porque você vai precisar dele pra tá fazendo aqui a aquisição do passo de batalha. Agora o próximo passo é o seguinte, você vai clicar no primeiro link da descrição, vai ser direcionado pra esse site aqui, mano, da Codashop. Vai clicar aqui em Call of Duty Mobile, beleza? E vai abrir essa tela aqui, rapaziada. Aqui é o seguinte, mano, tem as opções aqui, ó, você pode comprar várias quantidades de CP, tá? Se por um acaso você já tem o passo de batalha, você quer reservar o CP pra rodar a roleta, tem várias opções, mano. Você pode comprar até 30 CP, mano. Ah, sei lá, eu quero dar um giro na roleta só. Você pode comprar 30 CP, beleza? Ou você pode comprar aqui, sei lá, 10.800 pra garantir o seu CP pra roleta. Por exemplo, vai vir aí a roleta da HS, a 12, né, a HS0405 e a personagem lendária, mano. Então se você quiser já garantir o seu CP, não dá mole, mano. Vem aqui e compra, porque essa promoção de 10%, mano, a gente não sabe até quando vai, rapaziada. Então eu sempre falo pra vocês, aproveitem, beleza? Mas vamos lá, porque o foco aqui é o passo de batalha. Vem aqui, ó, tá vendo aqui do lado aqui do CP, tem, ó, Battle Pass. Você clica aqui em Battle Pass, beleza? E vai tá selecionando, ó, aqui, ó, tem o passo de batalha comum, tá? E tem o passo de batalha, o prêmio, mano. Eu acho que não vale a pena esse passo de batalha premium aqui, tá, rapaziada? Porque pelos itens não vale a pena, tá? Mas se você quiser comprar, tudo bem. Eu vou recomendar pra vocês o Battle Pass normal, tá? Aí vem aqui, ó, colocou aqui Battle Pass. Aí, o que você vai fazer? Tá vendo aqui em cima? Insira o ID de jogador. O que você vai fazer? Vai inserir aquele ID lá que você pegou lá nas configurações. Eu vou colocar o meu aqui. Pronto, ó, já coloquei o meu ID aqui, beleza? É só você tá colocando o seu ID, não tem erro. Depois aqui, rapaziada, vai selecionar aqui, ó, como eu falei pra vocês. Eu vou selecionar o Battle Pass normal, tá? E aqui, ó, no Pix, mano, eu vou tá pagando aqui, ó, R$15,80, tá? Porque tem 10% de desconto no Pix. Se você quiser comprar no cartão de crédito ou no boleto, também fica mais barato. São 5%, tá? Até com o PayPal, enfim, você tem várias opções de pagamento, mano. Mas eu recomendo sempre no Pix, porque o desconto é maior. Então, mano, vai sair a R$15,80, tá? É, lá dentro do jogo fica, se eu não me engano, acho que era R$19,00, né, um negócio assim. Então, aqui você vai tá economizando, tá? Vai clicar aqui, ó. Vai colocar a sua opção. Eu vou colocar no Pix aqui, porque, ó, eu acho mais fácil, tá? Aqui, mano, na etapa 4 aqui, ó, é... Você vai colocar aqui, ó, o seu endereço de e-mail. Pronto, já coloquei meu e-mail aqui. Agora é só clicar em cumpre agora. E nessa tela aqui, rapaziada, você vai conferir aqui, mano, ó, os seus dados, tá? Vai aparecer aqui o nome da sua conta lá, o seu ID, e aqui o valor e a forma de pagamento. É só clicar em confirmar. E depois você vem pra essa tela aqui, mano, ó, você vai colocar os seus dados, tá? Pede aqui CPF, o seu e-mail, o seu nome completo e o número do seu celular. Eu vou preencher aqui e já volto com vocês. E vai aparecer essa tela aqui, como eu coloquei a opção do Pix, vai aparecer o QR Code, tá? Se por um acaso você colocou a opção de cartão de crédito, é só você digitar os dados aí do seu cartão. Não tem erro. Eu vou confirmar aqui e volto com vocês. Então aqui, rapaziada, é muito rápido, mano, e cai na hora. Já efetuou aqui, ó, pagamento bem sucedido. E aqui embaixo, se você descer a barra, você vai ver os dados aí do pagamento. Eu não vou descer porque tem algumas informações aqui, eu não acho interessante mostrar. Mas já foi efetuado aí, beleza? Agora vamos entrar no jogo pra gente conferir e pegar as nossas recompensas lá do passo de batalha. Já entrei aqui, mano. Logo que eu entrei, já apareceu aqui o passo de batalha, tá? Então é isso aqui, ó. Vamos tá conferindo junto aqui as recompensas. E, mano, uma outra coisa também, rapaziada, que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A Codashop, ela tem parceria com a Activision, mano. Então, ou seja, podem fazer as compras. Às vezes o pessoal fica meio com receio, com medo. Mano, mas tem parceria com a Activision. É super seguro e os seus Codepoints caem na hora, mano. Não tem erro, tá vendo aqui, ó. Então, já compramos aqui, beleza, rapaziada? Compramos aqui o passo de batalha. Você já vai ganhar aí, ó, os escalões aqui. Já vem a skin de personagem. E é só você tá upando aí o seu passe de batalha. Como eu falei pra vocês aí, ó, é super seguro. Deixa eu selecionar aqui. Vamos colocar a skinzinha braba do back. Como eu falei pra vocês, é muito seguro. Não tem erro, tem parceria com Activision. Então, você pode comprar sem erro, mano. E o mais interessante é que cai na hora o seu CP. Você não precisa ficar esperando, beleza, rapaziada? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, deixa o like. Se você ainda não tá inscrito, mano, se inscreve no canal pra não perder dicas como essa. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!